Esse aqui, velho? Embaixo de baixo. Embaixo de mim. Sim, ó. Eles viraram. Não. Tá indo no celeiro. Um foi no celeiro, o outro tá indo na florechinha do lado. Do lado da tua casa ali. Eu não tenho arma. Tá, matei um. Matei um. Peguei uma. Oh, tem mais nego lá no começo. Eu preciso me hilar. Lá no celeiro tem nego, eu preciso me hilar. Eu peguei dois escudão, Richard. Dois escudão. Lotei a casa, lotei a casa. Aqui, né? Se tu achar escudinho... Peguei fogueira. Fogueira? Eu vou usar... Dois escudão, pode ser? Vê se tu acha escudinho aí. Eu achei escudinho, achei escudinho. Achei escudinho? Tá, então. Tô indo aí, tô indo aí. Não sei tu, mas eu tô com mais carlite. Carlite o quê, mano? Sim, tava dentro da piroca. Tipo, sem baú. Tava fora do baú. Tava, tipo, só dentro. Tá, peraí, eu tô subindo aí. Plante. Me dá escudinho aí. Quanto escudinho tu pegou? Só um? Tá, eu vou usar um escudão aqui. Já era, vamos. Tá, eu vou tirar essa merda. Eu tô sem 12. Eu vou pegar desert aí. Tô com o M4 branco, tá com mais cara, então, né? Ó, o cara veio aqui. Ele tá no galpão. Ó, ele foi ali. O cara tá indo onde a gente tava antes, velho. Ele tá atrás de nós. Não, mas ó, é só deduzir o caminho, ó. Ele caiu aqui, foi ali, foi ali. Ele deve tá lá na casa agora. Vou pegar a cara em vez de M4. Ele deve tá lá na casa. Por aí. Porque ele, ó, ele deu a volta, tá ligado? Ó, ele foi ali. Ativa o olho aí, mano. Ativa o olho de águia aí, velho. Ah, sim. Ó, ele deve tá dando a volta lá no outro lado, quer? Calma. Cuidado, esse pai, ele tá por aí. Uau, ok. Cara, eu tenho certeza de... Tem, tem. Tô lá na casa, lá na casa. Tem dois lá? Tem dois? Sim, sim, sim. Eu tô sem... Eu tô sem 12, tá? Então... GG, morreu. Nossa, tá na vida. Preciso de bala de rifle, velho. Moral, urgente. Mas tu tá com 30 no total? Com 33, velho. Tô com 30 no bench e 3 balas de... Eu tô com 200 e 4... Ah, velho. Sério? Não, né, velho. Porra. Não, onde tu acha que eu tiro tanta bala, velho. Porra, mano. Tá, eu sei. Porra, eu acho que eu vi nego lá em cima do morro. E em cima do morro ali, onde tu não gosta de cair. Eu acho que eu vi nego ali. Eu acho. Acho. Eu acho. Aqui embaixo, acho. Aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Aqui, 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 ó. Só bem. Lá, lá, lá. Tô vendo, tô vendo. Localizei os meliantes. 54 balas. O cara pulou, o cara invadiu. Nossa, olha a treta, louca. Meu amigo. Matei um. Vai, só vai. Tem outros, tem outros. Falou. E aí, meu amigo. Tem treta, tem treta. Aqui. Aqui, chat. Vem, 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 vem. Ah, velho. Preciso de uma dança. É lá, lá. Tô vendo, tô vendo. Ah, tu tá com uma tática azul que eu tô ligado, velho. Tem, tu tá junto com a coxa, né, cara? Acertei, eu acertei no corpo. Boa. Que tiro. Ó, tem um cara lá no fundo. Tá rushando. Vamo, 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 vamo. O cara vai morrer lá. Sim, sim. Isso aí. Pô, velho. Tá rushando pra cima. Quero matar o outro. Tem o, tem o, tem o, tem o. Tem o, tem o, tem o. Tem mais. Tem mais, eu acho. Acho que não, hein. Só preciso de material, velho. Opa, doce azul, hein. Escudinho, meu amigo. Mano. Tu não quer pegar a bandagem? Eu fico pegando. Tem M4 azul. Acho que tu já pegou essa altura aqui do campeonato. Esse escudinho é teu? Tem. Pega mais um aí, porque eu sou um cara legal. Pega dois, né? Cara, safe. Cadê? Tá safe, mano. Ah, não, velho. Eu tenho jump, eu tenho jump. Tá, cara. Eu tenho fogueira, velho. Tu quer usar jump? Vou colocar a mão, vamo subir nesse morro aqui, que é de... Vai no morro da esquerda. Puxa de bala. Vai. Cuidado pros caras não plam no nosso... Ah, eu vi. Mas nem atira, a gente tá fora da safe, hein. Não viram, né? Não, não viram, não. Onde que eles estão? Tamo ali, velho. Ali embaixo? Ou em cima, não sei. Ah, tá embaixo, embaixo. Ah, eu vi. Tá subindo, tá subindo. Matei? Matei o astronauta. O pretinho. Pegou aí, que será? Tem. Matei. Frelz, velho. É minha. É minha. É minha. Nossa, tem duas. Doze roxas. Opa, deixa pra mim aí que eu sei. Sabia, não. Ah, eu vou tomar chug. Chug, chug, velho. Essas horas do campeonato. Bah, tem... Tem medkit aqui, tu consegue pegar? Posso pegar alguma coisa. Tem medkit ali, pega ali depois. Na real, eu posso pegar duas coisas. Tem mais medkit, tem dois medkit. Tem um aqui e outro lá embaixo. Ah, eu posso pegar duas coisas. Escudinho, enfim. Eu tô com um escudinho já. Só pega medkit. É, pode dar nesse aqui, verdade. Esse morreu é um bom palpite. Ah, pulou bem na hora, mas é um carniça. Vamos vir aqui. Aqui é um bom palpite. Esse tem nego aqui embaixo. Esse pá, tem nego aqui embaixo. Ó, eu vi nego do lago, esse pá. Do lago ali de... Loot Lake, tá ligado? Vamos sair, Fê. Por favor. Help me. Olha, eu acho que eu vi nego de Loot Lake. Mas eu tenho quase certo. Ah, deu ali embaixo. Fechou nos car... Ah, não, deu embaixo. Oh, deu mais perto de nós. Ó, eles estão descendo, eles estão descendo já. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Onde que eles estão? Ah, vamos por aqui, velho. Estão atrás do caminhão. Estão na casinha, caperando, talvez. Estão atrás do caminhão, atrás do caminhão. Vamos, Fê. Coisa aqui. Podem estar em qualquer lugar, eles estão. A gente jogou fino. Subiram morro, subiram morro, eu acho. Não, na casinha não tá. Não, eles vieram por aqui muito certo. Ah, mano, deu um bagulho. Oh, pior que aqui é o melhor lugar da safe, hein. Não ia falar nada, mas esse morro aqui. Ah, mano, tá dando bug do SB aqui no meu. Ó, aqui, ó. Tá lá em cima. Nossa, tá com material. Olha a treta, mano. Prepara, vamos subir? Olha as treta, tu quer subir mesmo? Tá ligado, tá os nove esquadrão ali. Eu tô ligado. Tá todo mundo ali. É, vai, vai por trás. Vai por trás. Deixa eu pegar escudinho, eu tenho espaço. Vem, 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 vem. Vem. Meu Deus, morremos. Se não morrer. Meu amigo, tá aí, tá aí. Eu já tirei muita vida. Nice, me salvou, mano. Lança a granada. Tem escudo, hein? Tenho só escudinho. Tem escudo, hein? Não. Tá, vamos... Deixa eu ver. Tem negócio aqui mesmo. Nossa, mas esse cara é o fino do Fino do Fino. Mortos. Tá, tem uma escudinha. Ah, tá atirando nós, tá atirando nós. Ah, é lá naquela base. Nossa, falta ele dois, velho. Tu é cair, hein? Onde é que eles estão que eu não tô vendo? Tá escudinho, escudinho, tem. Eu tenho aqui, velho. Dropei, dropei. Dropei, só pega ali. Ah, já foi, já foi. Ah, tô vendo os caras. Cara, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho nossa granada, velho. É um palestra. Ah, né? Tem dois... Os caras estão vindo aqui? Tem um rushando. Tem um na direita, outro na esquerda. Um na direita, outro na esquerda. Taca, ele alimiei. Tirei tudo escudo. Qual, 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 qual? Desse aqui de perto. Só derruba ele. De perto, tirei tudo escudo. Ataca a granada ali. Tá aqui, tudo aqui embaixo. Cuidado, que o outro tá mirando. Cuidado. Tô ligado. Matei, tá no escudo ainda. O carinha que tu falou. Ele se curou, ele se curou. Tá na vida. O carinha que tu falou. ой